E aí, agora a gente tem o segundo passeio do Panga Kenya, só que a gente fez o caminho oposto, e normalmente a gente chegava no final na praia, e agora a gente tá na praia, indo lá mais pra Woodland Hills, vamos lá, vamos curtir um pouquinho essa manhã de sexta-feira. A Vila Cine. Aqui mora muita gente que trabalha na indústria cinematográfica, que escreve simplesmente, seus escritores. Se você está explorando aqui de carro, vale a pena pegar um final de tarde, e pegar Topanga Canyon, e achar um restaurantezinho escondidinho, bem legal pra comer. Aqui é o mercado, aqui é o sushi. Hum, então I'm trying the day one. Tem bastante coisa terta do pesanato aqui. Tem bastante coisa terta do pesanato aqui. Tem bastante coisa terta do pesanato aqui. E aí, tem bastante coisa terta do pesanato aqui. Chegamos em Udram Hills E aí, gente, gostou desse passeio pela Tupanga Kelly? Vale a pena fazer Até o próximo vídeo Tupanga Kelly